Fala pessoal, fala pessoal, tudo jóia? E aí, o que vocês acharam do prêmio de Ronaldinho Gaúcho por sua carreira como futebolista? Ele é demais, pessoal, mesmo o craque estando aposentado, ele recebe prêmios, recebe bola de ouro, ele é genial. E de Mbappé, o que vocês acharam? O melhor futebolista mundial, Mbappé, o jovem francês com apenas 23 anos de idade, ganhando uma bola de ouro na frente de Neymar. E o craque brasileiro, pessoal, o que vocês acham? Ele ganha a bola de ouro ainda? Sim ou não? Ou a concorrência da verba para o jovem brasileiro? O Neymar é um craque, mas a concorrência para ele está complicada, né? Pessoal, não se esqueça, deixe o seu like aí, se inscreva no canal para dar aquela força. Valeu, valeu!